Boa tarde pessoal, aqui é o Alves do canal Alves Foto Drone, mais uma vez aqui fazendo um vídeo bacana para vocês. Eu queria mostrar para vocês pessoal, eu sei que você nunca viu uma ave dessa aqui que é o diamante gold. Olha só que bacana, muito me chamou a atenção e por isso eu estou fazendo um vídeo aqui, ele tem todas as cores, as cores verde, amarelo, roxo, azul e a cabecinha vermelho. Olha só que lindo pessoal, fala para mim se você já viu uma ave dessa aqui, um passarinho desse aqui, muito bonito, coisa mais linda pessoal, presente de Deus para vocês aí, que só Alves do canal Alves Foto Drone consegue mostrar para vocês. Está aparecendo uma grade aqui, que é para a gente não estar assustando ele, eu preferi não entrar dentro da gaiolinha assim com o celular para estar filmando para vocês. Tá bom pessoal? Fala para mim se você já viu uma ave tão bonita dessa aqui, está até meio assustado aqui, aliás não está assustado, ele está cumprimentando a cada um inscrito do meu canal. E se você também está com inveja, não está inscrito no canal. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti